Eu queria conversar com vocês hoje sobre o poder curativo do silêncio. O silêncio da natureza, o silêncio dentro de nós mesmos, um silêncio que abarca toda a totalidade da vida. O silêncio da natureza, o silêncio que abarca toda a totalidade da vida. Nós estamos sempre falando, sempre ativos, sempre preocupados. A nossa mente não para. Raramente nós estamos em silêncio. E nós poderemos perceber uma coisa muito importante na nossa vida e na vida do universo que nos cerca, que ele se propaga no silêncio. Se nós quisermos uma definição assim mais clara, mais profunda, mais sensata e mais real da divindade, será sempre o silêncio. Nós precisamos aprender a meditar, aprender a silenciar, aprender a compreender, instruir-nos a respeito do nosso próprio silêncio. Melhor ainda, vocês podem viver o silêncio, compreender o silêncio e ver que toda a natureza, tudo o que existe, tudo se propaga através de uma experiência de silêncio. Existem as práticas meditativas, as práticas que nos levam a uma compreensão da vida de correlação. E se vocês observarem bem, aqui dentro desta sala, pode haver também o silêncio entre nós. Vocês estão me vendo, me ouvindo e procurando me compreender. Mas dentro e por trás dos pensamentos que nos cercam, no espaço entre eles, existe o silêncio. Quão maravilhoso é o silêncio. Nós precisamos de compreender o silêncio e vivenciá-lo. Como disse um poeta, muito se tem dito, muito se tem falado, muito se tem tentado explicar, mas o que falta é o silêncio. As práticas de meditação que eu ensino e que eu propago, têm como fundamento essencial da vida, da vivência, a prática desse silêncio interior. Nós precisamos limitar a quantidade dos nossos desejos. O excesso de desejos, o excesso de coisas que são supérfluas na nossa vida, tudo aquilo que tolhe nossa vida por uma necessidade básica de preenchimento superficial. E se diz que Deus só pode habitar algo que haja possibilidade de recebê-lo. Então, a divindade é um conceito, mas nós precisamos ir além do conceito e vivenciá-lo. Nada mais prático do que o silêncio, daquilo que nós podemos oferecer ao nosso próprio coração. Um pouco de plenitude, um pouco de paz, um pouco de amor. Juntando as mãos, unindo os dois hemisférios cerebrais, O direito e o esquerdo, o racional, o intuitivo, nós penetramos numa dimensão do nosso ser interna. É uma dimensão que não conhece o sofrimento e que é, por si, puro silêncio. É interessante essa vivência que nós podemos ter com relação à vida. Vocês já aprenderam a silenciar? Como é importante silenciar? O amor, ou aquilo que se pretende chamar de amor, só pode existir no silêncio. Eu diria que a verdadeira comunicação é silenciosa. O olhar transmite toda a experiência do nosso ser, a compreensão da plenitude da nossa alma, através de uma experiência de falta de palavras. Muitas vezes nós não precisamos dizer algo, porque o silêncio é a plenitude do diálogo. E assim nós vamos aprendendo pela vida. E aprender significa a cada dia crescer em experiência, crescer em significado, crescer em dimensão de ser, crescer na plenitude da vida e fundamentalmente compreender no íntimo do nosso ser que nós somos fundamentalmente silêncio. Aplique isso na tua vida. Limite os teus desejos. A quantidade imensa de desejos que nós temos que nunca são saciados e que geralmente são desejos supérfluos, são interesses supérfluos da vida. Limitar a nossa consciência de desejos e obter um sentido de plenitude. e saber que aquilo que realmente nos falta já está dentro de nós mesmos. Que é aquela paz que você tanto procura, nós procuramos, né? E sempre será uma experiência de vida significativa quando você tem oportunidade e nós temos oportunidade de dar a nós mesmos essa plenitude. Na verdade, ela é oferecida por nós, né? Ela é, diríamos assim, dinamizada por nós mesmos. E podemos espalhar essa plenitude em toda a nossa vida. Nos relacionamentos afetivos, na relação com família, no trabalho. Porque nós só realmente nos encontramos quando vivenciamos dentro de nós mesmos essa capacidade de amor. E essa capacidade de amor chama-se silêncio. Podemos experimentar isso e nesta pequena palestra realizada hoje sobre o silêncio para todos vocês que estão aqui presentes. Pode resultar num significado maior. Pode haver uma percepção maior de vida, um entendimento maior e finalmente aquietar os nossos corações. Porque o único sentido de felicidade que pode existir neste plano é a plenitude do silêncio. Essa prática ela foi ensinada por todos os mestres, ela foi intuída, ela foi compreendida e é milenarmente experienciada por todos os grandes sábios, por aqueles que compreenderam a verdadeira dimensão da vida. a verdadeira compreensão daquilo que a vida é, que é plenitude e silêncio. Quando você olha uma noite estrelada, quando você tem uma percepção dos corpos celestes, você olha a lua, você percebe no fundo que há um silêncio. Quando você olha para uma pessoa, quando você sorri, quando você desenvolve tua intuição com relação aos pequenos animais e os protege, você percebe que tudo isso se desenvolve dentro de uma plenitude de simplicidade, de amorosidade e de silêncio. Eu poderia até dizer para vocês que o silêncio é curativo. O silêncio é a nossa verdadeira natureza. O silêncio é a plenitude de Deus. O silêncio é a expressão das mais belas qualidades da vida. O silêncio é a capacidade e a ordenação da nossa consciência. O silêncio é tudo aquilo que fundamentalmente nós somos. O silêncio é nada mais do que essa plenitude é que nos leva à compreensão da vida mais profunda e diremos assim mais feliz. Para todos vocês que estão aqui hoje, eu quis deixar essa mensagem no sentido de que nós possamos dentro da nossa capacitação, dentro da nossa experiência, vivenciar um pouco disso. É isso que nos salva. é isso que nos completa, é isso que cria uma possibilidade de uma vida mais plena, mais amorosa, mais compreensiva e fundamenta, diremos assim, uma experiência de amor mais significativa. O poder curativo do silêncio. Pondere sobre isso avalie e a melhor forma de terminar um discurso é também no silêncio. Paz profunda. do silêncio. do silêncio. do silêncio. ' do silêncio. Amém.